Olá pessoal, vocês estão vendo que ainda estão guinchando os carros na rua? Pois é, Marcelo Bucic, vereador aqui atrás da gente, ele fez uma representação aqui no Tribunal de Contas e ganhou, teve uma decisão do Tribunal de Contas que proibiu guinchar por estar superfaturado. Fala um pouquinho mais, Bucic. Apresentando essa representação, o Tribunal suspendeu por preços abusivos praticados contra o cidadão coiabano e foi dada uma medida cautelar, suspendendo o contrato, ou seja, a Prefeitura, a CEMOB, não poderiam mais guinchar os veículos com essa empresa rodando legal. Pois é, junto com a gente está o Quero Quero, o Dilemaro Lencar, eu, Abelio Júnior, o Diego Guimarães, o Lilo Pinheiro e o Felipe Pelaton. Né, Dilemaro, o que você acha dessa representação? Isso é um abuso, né? A Prefeitura, a CEMOB, está desrespeitando uma decisão desse tribunal no qual colocou uma multa de mais de 7 mil por dia, ou seja, a Prefeitura está preferindo pagar mais de 7 mil reais de multa por dia para continuar guinchando aí os carros, motos de forma indevida com essas taxas abusivas, beneficiando essa empresa que é lá de São Paulo. Enfim, se eles não respeitam, a Prefeitura não respeita nem o Tribunal de Contas, imagina um cidadão comum, é um abuso. É, Ricardo, inclusive ontem eu gravei o vídeo, passei com você, que juntou aqui na petição do Tribunal de Contas, uma fila de carros ali sendo guinchado por essa empresa que está suspenso o contrato, então, de novo aqui, junto com o Marcelo, junto com você, Abelio, Guilemaro, o Lilo, o Velaton e o Diego, reforçando a nova petição para que essa taxa abusiva, essa coisa horrorosa que está conseguindo gravar com essa empresa rodando legal aqui, guinchando aí, muito caro essa taxa, sem suspenso em definitivo. 140 reais para carro, 75 reais de diário, e hoje na Avenida do CPA eles ainda estão fazendo isso, e aí, Bucic? Olha aqui, esse flagro aqui, não sei se dá de ver, e hoje aqui, mandaram a foto aqui, Avenida do CPA. Avenida do CPA com 3, 4 caminhões guincho, fazendo a farra do guincho. É, Bucic. É, um desrespeito com o cidadão coiabano, um desrespeito ao Tribunal de Contos, é por isso que nós acionamos, para que seja multado o secretário, ele quer multar todo mundo, agora no tribunal multar ele, tomar as medidas cabíveis e aumentar a multa em caso de descumprimento. Chega de desmando em Cuiabá, chega das empresas mandarem na Prefeitura de Cuiabá e o cidadão ser penalizado. Pessoal, só para deixar claro, a gente não está sendo aqui a favor de quem estacionou no lugar errado, e nem a favor daquele que descumpre a lei. Nós estamos aqui contra os preços abusivos, porque está cobrando muito caro, explorando aquele que já é penalizado por ter o seu veículo apreendido, não é isso? Exatamente, tem taxa em referência ao DETRAN, que está quase 100%, 200%. Então, o Tribunal de Contas deferiu a iniciativa do vereador Bucic, porque a Prefeitura está cobrando taxas abusivas para guinchar carro e moto. Olha, nós estamos aqui dando um apoio especial, mas esse é um trabalho muito dedicado e especial do gabinete do vereador Marcelo Bucic. Então, eu gostaria de deixar isso bem registrado, para que todas as pessoas saibam. O vereador Marcelo Bucic fez um trabalho belíssimo de apuração, de investigação, entregou no Tribunal de Contas, e nós estamos aqui dando apoio a ele. E o apoio dos vereadores aqui está nos ajudando a fiscalizar o cumprimento dessa cautelar. Todos em defesa de vocês, cidadão. É isso aí, fiscalizado. Tamo junto, ok?